E toda a primeira quinta do mês, a comunidade acadêmica tem a oportunidade de participar da missa na Capela São José, que fica na Escola de Formação de Professores de Humanidades. A celebração é um momento de fé e reflexão importante para todos. A Santa Missa é realizada pela Paróquia Universitária, dentro da área 6, para que professores, pesquisadores e alunos possam ter um momento de fé e oração no ambiente universitário. Durante a missa desta quinta, no Evangelho, o padre falou sobre os mandamentos de Jesus. Hoje, então, o Evangelho vai falar sobre a dimensão dos dez mandamentos, mas um resumo dos dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Só somos capazes de viver a experiência do amor, primeiro, nos sentindo amados, vivendo a experiência de ser amados, de acolher o amor de Deus, mas também de ir ao encontro com o outro. E, de modo especial, com relação à vivência do campus universitário. Nós estamos aqui para conhecer. O conhecimento leva a uma experiência. E tem que ser uma experiência de transformação. A Juliane sempre participa da missa na Capela São José. Ela também canta durante a celebração. Para ela, semana sem ir à missa é uma semana sem receber a graça do Senhor. É um momento que a gente pode celebrar juntos, nesse ambiente da faculdade, pedindo e agradecendo também por estar aqui. A iniciativa que ocorre todas as primeiras quartas e quintas de cada mês, promove a aproximação da igreja com a comunidade e a reflexão sobre a palavra de Deus. A missa é um momento de oração, de ação de graças, de louvor. E, de modo especial, seria para poder oferecer para o campus universitário a oportunidade de oração e também de encontro com o Senhor nesse dia.